E aí galera, aqui é Rianak do canal Maquilândia, mais uma vez com vocês E dessa vez, trazendo uma gameplay, a gente vai falar um pouco sobre o Darius O Darius é um campeão polêmico, desde que ele foi lançado Muita gente fala que ele é OP, que ele é desbalanceado, isso e aquilo Mas ele ficou um bom tempo fora do meta E recentemente a Riot lançou aquele pack de Titans E aí ele acabou recebendo alguns buffs e aparentemente voltou para o jogo E continua muito forte Vocês estão acompanhando uma gameplay que eu fiz aí, usando a skin Bioforge E ao longo dessa gameplay eu vou falar alguns detalhes aí para vocês O Darius era um carinha meio estressado Dá para perceber por ele em jogo E ele tinha um irmão mais novo, que é o Draven E ele acabou indo parar no exército, se desenvolveu bem A história dele, a lore dele fala sobre uma batalha praticamente perdida Eu sei que ele recebeu a ordem de recuar, mas como ele é valentão, ele é machão, ele não recuou E os soldados que estavam junto com ele avançaram lá, saíram matando meio mundo E aí ele começou a ganhar reconhecimento E acabou se tornando um dos caras mais importantes aí de Noxus Ele trabalha junto com o Suen, que é o rei lá de Noxus Que tomou o posto Aquela rivalidade clássica entre o Garen e o Darius É muito legal, porque o Garen representa o mocinho e o Darius representa o vilão Vou falar um pouco sobre as habilidades do Darius Para você que está interessado em jogar com ele, para saber como é que é, bonitinho O Darius, ele é um tanque Apesar dele se beneficiar bastante de dano AD Eu acredito que buildar ele com bastante defesa é essencial Porque senão ele não consegue chegar nem perto e ele morre antes A passiva dele chama-se Hemorragia Toda vez que ele vai atacando os caras Os caras vão recebendo aqueles marcadores de sangue, aquelas gotinhas que vocês veem E aí depois de um segundo que ele recebeu o ataque, ele vai começar a sangrar Uma quantidade de vida proporcional a quantos hits ele tomou E ao dano de ataque do Darius Se o Darius conseguir estacar no máximo essa passiva Tem uma animação diferenciada, a tela geralmente dá um brilho E aí o alvo vai perder uma grande quantidade de vida E se tomar a ultimate, vai morrer porque vai tomar um monte de dano real Aí vai se dar mal O QD ele chama de Zimar Ele vai ter um delayzinho, agora mudou bastante essa habilidade E logo depois desse delay, ele vai dar um giro e vai atingir os oponentes Tem duas áreas de impacto A primeira área seria o cabo Que faz o dano, mas não vai aplicar o sangramento E a segunda área é aonde pega o cabo do machado, vai dar mais dano e vai aplicar o sangramento A habilidade W dele chama-se ataque mutilador Ele imediatamente após você ativar ele vai dar um ataque E vai deixar o alvo com bastante slow Isso é muito interessante porque você consegue dar um ataque, ativa o Zimar e dar outro ataque Você reseta o auto-ataque Combos assim são muito interessantes de fazer com vários campeões A habilidade E do Darius é o Aprender Que é o clássico puxão Que vai puxar os seus inimigos pra cima de você Pra você poder aplicar o combo O que você vai fazer? Você vai aprender, vai puxar os caras pra cima Vai dar um ataque, vai usar o ataque mutilador Pra eles já ficarem lentos, não conseguindo sair de você Você vai dar outro auto-ataque E você vai usar o Zimar E aí com certeza você vai conseguir estacar legal a passiva dele Pra você poder usar a Glutina de Noxus Que é a ultimate dele Que se tiver estacada no máximo vai dar dano real E a Glutina de Noxus se ela abater um oponente Ela reseta o cooldown Então isso que é uma das coisas que faz o Darius ser um campeão muito forte Porque se você conseguir aplicar o combo direitinho Você consegue matar um oponente atrás do outro E falar um pouco de itens sobre o Darius Geralmente eu gosto muito de fazer o Cutelo Negro no começo Porque assim, já vai combar com o Apreender dele Porque o Apreender dele quando você for evoluindo Ele vai ganhando penetração de armadura O Cutelo Negro vai abaixar mais a armadura do alvo Então você ainda vai ter dano real da ultimate Então acho que é um combo muito forte Depois o Cutelo Negro Se a lane fase estiver difícil Aí você já corre pra defesa Senão você pode até fazer um segundo item de dano De repente uma Hydra Eu acho que é bem bacana E o resto você vai buildar tanque De acordo com os oponentes Você vai ver quem que tá mais forte lá Se tiver muito AP Você vai fazer um semblante espiritual Ou um véu da Banshee Ou se você precisar de defesa contra AD Você vai fazer aí uma armadura de espinhos Uma capa de fogo E acho que é isso aí galera Eu queria falar um pouco sobre o Darius Explicar pra vocês como é que joga com eles Falar com ele Falar um pouquinho da história dele Galera, agradeço por vocês terem assistido o vídeo Peço pra que vocês nos acompanhem nas redes sociais Ajude a compartilhar o nosso vídeo Se você gostou, dá aquele joinha pra gente Que ajuda bastante Se vocês gostaram do vídeo Comenta aí embaixo Se vocês querem ver algum outro campeão Algum outro tipo de análise desse jeito Comenta aí que eu vou procurar o material E eu vou fazer pra vocês E outra coisa Eu queria saber a opinião de vocês Se vocês realmente acham que o Darius é um campeão AP É um campeão desbalanceado Ou não Coloquem aí embaixo Que eu vou responder todos os comentários E vocês são AP E aí 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 Obrigado.